Copa 94 Tá na hora do gol Bateu Olha o Brasil Gol Gol Brasil Valeu Brasil Amanhã a nossa seleção entra em campo em busca de mais uma vitória Brasil e Camarões ao vivo Narração Galvão Bueno Comentários de Arnaldo César Coelho e do Rei Pelé Na Globo você vai acompanhar todos os lances Curtir todos os detalhes com câmeras exclusivas espalhadas por todo o campo Brasil e Camarões ao vivo amanhã a partir de três e meia da tarde Copa 94 A Globo é mais Brasil